A de toda cidade A de toda cidade A de toda cidade Se eu pudesse Eu iria Pra ajudar Agora E eu venho ao Senhor Frente a frente Cantaria Pra ver E venho superar E venho E venho E venho Para a vida E venho E venho E venho E venho Para a vida Amém Ele ainda Onde os discípulos Que não farão por aqui E pegando a palavra E a chama abraçar Alimenti a luz De João, Abraão Ismael e Japão Ismael e Japão Ismael e Japão Ismael e Japão Encontre o nosso frio Naquela linda cidade Nós iremos morrer Teremos o Senhor Que nos dá frente Tantaremos na flor E venham superar Teremos o Senhor Que nos dá frente A mim Eu vivo Se o Senhor fornei Eu vou dar em vida Para Deus Aleluia!